Fala moçada do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo voltando a uma série antiga que eu tinha no canal que se chamava tecnologia defeituosa, onde eu falo das tecnologias e com os respectivos defeitos na verdade galera, eu acho que a tecnologia ela é evoluída em parte, tá? porque a gente tem muito defeito ainda para corrigir e a gente espera que nesses anos futuros essa evolução da tecnologia possa corrigir os defeitos que a própria tecnologia tem e hoje eu vou falar nada mais nada menos do que o YouTube e os seus defeitos, né? na verdade galera, para você assistir vídeo no YouTube é uma maravilha, né? eu acho que a melhor plataforma de assistir vídeo é o YouTube, né? eu acho que é melhor que o Netflix, eu não sei se você concorda comigo ele tem inúmeras possibilidades, vou mostrar aqui por exemplo, num vídeo meu é um vídeo qualquer, vamos pegar aqui os 10 benefícios de tomar um banho frio se vocês não assistiram, procura aí no meu canal de tomar banho frio, né? é um vídeo muito interessante que eu fiz e vocês vão curtir e vão, espero é o primeiro vídeo que aparece aí e vocês vão ver que realmente vale a pena aí vocês estarem tomando banho frio foi um vídeo aí que eu gastei muitas horas para fazer, tá? e pesquisei durante muito tempo e vocês vão gostar demais desse vídeo aí espero que vocês assistam, tá? então eu tenho esse vídeo aqui rolando aqui atrás, o vídeo é meu o YouTube, por favor, não dá o flag no meu próprio vídeo, né? e aí eu tô mostrando esse vídeo aqui para vocês aqui eu tenho várias possibilidades eu posso mexer com legenda eu posso mexer aqui com a qualidade do vídeo no meu caso aqui eu tenho HD, né? e eu tenho a possibilidade de mexer com as legendas, tá? com as traduções, eu posso até mesmo traduzir o vídeo coisa que no caso o Netflix não tem outra vantagem do YouTube no Netflix é que você tem a capacidade de comentar, qualificar e outras cossitas mais eu acho que comentar no Netflix pode, mas qualificar não outra vantagem também que o YouTube tem é a possibilidade de você encontrar muito mais vídeos mas muito mais vídeos que o Netflix o Netflix é uma plataforma muito boa só que na hora que você for procurar, por exemplo, Matrix você não vai achar Matrix porque ele já saiu do leque dos filmes de lá, tá? é uma plataforma muito boa, mas eu acho o YouTube um pouco melhor ainda, tá? então, para assistir vídeo, eu acho o YouTube uma das ferramentas mais fantásticas se não for a mais fantástica agora eu quero falar com relação à produção de conteúdos, né? a gente que é produtor de conteúdo, a gente que é o YouTube, tá? eu, por exemplo, não recebo nada eu só produzo vídeo porque eu gosto, tá? a gente tem algumas coisas aí no YouTube que nos atrapalha demais, demais da conta por exemplo, na hora de você enviar um vídeo, né? é claro, galera a plataforma, ela vai te fazer um tanto de avaliações para ver se você tem algum material ou conteúdo de terceiros dentro do seu vídeo por exemplo, se você estiver fazendo um vídeo de GTA e você tiver uma música rodando lá no carro de GTA você pode perder o seu vídeo por causa disso, né? e aí você pergunta mas GTA não pagou a música? sim, né? então, por que que tá dando flag? é porque é pequenos erros que existem nesse programa que faz a varredura do YouTube, tá? então, outro grande problema que tem por exemplo, você tá enviando um vídeo o que que acontece? a internet sua cai olha só o que que o YouTube faz você vai, então, esperar a internet chegar de novo tentar enviar novamente o vídeo olha só o que que vai acontecer o YouTube não vai aceitar o seu vídeo porque ele vai falar que você já tinha enviado esse vídeo então, você tem que modificar novamente esse vídeo, tá? pra depois o YouTube receber o maior trabalho, galera muita coisa outro grande problema que o YouTube tem YouTube presta atenção trailer é uma coisa liberada você pode usar o trailer dentro dos seus vídeos você não pode dar flag nas pessoas por causa de um trailer você tá o cara que fez o trailer ele autorizou qualquer pessoa a reproduzir o trailer até mesmo porque vai ser uma divulgação do trabalho dele, tá? existem leis que permitem você passar o trailer não tem por que você dar flag no trailer a não ser que o trailer não for seu, né? é um trailer particular de terceiro mas, por exemplo vou passar um trailer aqui de Batman vs. Super Homem, por exemplo, né? que é um filme que todo mundo tá guardando esse trailer ele é liberado pela própria companhia porque aí chama trailer, né? e aí vem o YouTube e te dá um flag porque você pôs um trailer, tá? então, realmente isso é lamentável que o YouTube faz outra coisa que o YouTube faz é o seguinte ele não recebe alguns formatos de vídeo que atrapalha demais a sua vida por exemplo você faz um vídeo com sua câmera fotográfica no formato que tem nela e tenta enviar pro YouTube ele não aceita e você tem que converter o vídeo às vezes na hora da conversão quebra-se a harmonia do vídeo ele começa a travar ele começa a dar flag ele começa a dar umas agilizadas, né? aquelas famosas corridinhas do vídeo, né? que é muito feio aquilo então realmente para nós produtor de YouTube infelizmente o YouTube ainda tem que melhorar bastante tá vendo? e por último é uma coisa que eu não sabia que era possível mas aconteceu comigo hoje né? e eu tava lá com o meu vídeo tá? um dos vídeos que deu mais trabalho de me fazer foi da série de Tommy Hyder pra vocês que é comparar a série de Tommy Hyder comigo no canal você sabe o trabalho que deu eu tive que virar o game três vezes pra poder gravar em picotes porque o game tava bugado e às vezes o mapa travava então eu gravei três vezes pra poder liberar todos os itens ok? eu acho que eu não peguei dois itens que tava lá no vale geotérmico tá? mas teve um amigo que comentou aí no comentário que ele conseguiu pegar e tá parece numa parte submersa próximo ao laboratório mas enfim eu enfim eu gravei esses vídeos com o maior cuidado pra não ter problema nenhum porque eu sabia que ia me dar trabalho demais conferi vídeo por vídeo enviei pro YouTube e assisti o vídeo no YouTube tá? então todos os vídeos meus eu envio pro YouTube e além disso eu assisto né? ele no YouTube e o que que aconteceu? o YouTube travou o meu vídeo depois de dois meses que tava lá ele travou em quatro minutos né? quatro segundos e eu fiquei enfesado da vida porque deu muito trabalho de fazer esse vídeo e o YouTube faz uma sacanagem dessa aí com a gente né? ó eu acho o YouTube uma ferramenta fantástica mas como eu disse tem tem defeitos e tem que ser corrigido e esse vídeo aqui é justamente para alertar né? os produtores do YouTube né? os engenheiros por trás da plataforma é uma excelente plataforma mas com relação a gente que faz vídeo ele tá prejudicando demais né? dica pra vocês aí se vocês assistirem esse vídeo meu por favor melhora essa ferramenta sua de diagnosticar né? flags né? ela tá travando muitos vídeos à toa tem gente fazendo vídeo gente com câmera e o YouTube dando flag né? que é isso tá errado né? tem gente fazendo um vídeo mostrando uma coisa super interessante vai lá e leva um flag maior trabalhão igual esse vídeo meu aqui por exemplo eu ficaria chateado trabalhei um mês nesse vídeo estudando sobre o tema e mais 10 horas pra fazer esse vídeo e a pessoa vai lá e trava graças a Deus isso aqui não travou mas e se travasse um de vocês né? YouTube melhora esse negócio aí porque pra gente que produz vídeo tá osso tá dando muito trabalho vocês estão atrapalhando demais também galera aconteceu comigo o canal tecnologia game pra quem não sabe não é o meu primeiro canal eu comecei o tecnologia game com outro nome nem lembro na época qual que era o nome tá? mas aí eu tive um probleminha no meu e-mail tá? porque eu acabei tendo muito muitas pessoas me enviando coisa por e-mail e tal e aí o YouTube que é vinculado ao Gmail infelizmente eu não sei porque não sei se vai mudar isso eu acho que o YouTube não tinha que ter vínculo com e-mail nenhum tá? o que que aconteceu? eu tive um problema no meu e-mail e aí meu e-mail foi excluído sem nenhuma explicação falou que não podia não tinha como recorrer o meu e-mail deu pau e não tinha como recorrer beleza tudo bem até aí tudo bem aí eu tentei entrar no meu canal quem disse que eu consegui entrar no canal não consegui entrar no canal porque meu e-mail tava com problema então infelizmente o YouTube ainda é ligado ao e-mail então se você tiver um problema no seu e-mail você não vai poder entrar no seu canal né então por favor dá pra mudar isso YouTube que que tem a ver e-mail com o YouTube né então se eu tiver um problema no meu e-mail eu não vou poder entrar no YouTube separa isso cara separa precisa alguém falar pra você é óbvio isso aí se a pessoa tiver um problema no e-mail não tem nada a ver com o YouTube o e-mail dela pode dar pau mas o YouTube ela perder todos os vídeos perder toda a vida dela por causa do erro do e-mail então é muita sacanagem que vocês fizeram comigo eu perdi todos os meus vídeos na época eu tinha cento e tantos vídeos tinha dois mil e tantos inscritos comecei tudo de novo viu YouTube por causa sua comecei tudo de novo e agora graças a Deus já estou chegando aos três mil inscritos muitas visualizações mostrei pra vocês que eu não preciso de vocês vocês não me ajudam em nada pelo contrário vocês só me atrapalham né e por favor muda essa metodologia sua já está ultrapassada demais vocês têm que parar de tentar ajudar os seus parceiros e excluir as outras pessoas você sabe se alguém por exemplo um desses canais pequenos pode se tornar grande né então por favor reveja essa metodologia sua que está errada eu acho que vocês deveriam desvincular canal de e-mail porque se der pau no e-mail a pessoa ela pode tentar acessar os vídeos delas e fazer o trabalho mesmo porque nós estamos fazendo um trabalho pra vocês vocês estão ganhando dinheiro em cima dos vídeos que a gente produz por exemplo eu tenho um vídeo de 51 mil visualizações nunca ganhei um centavo desse vídeo e vocês ganham em cima do meu vídeo né então vocês tem que parar com essa metodologia retrógrada né então pelo amor de deus vocês são americanos tem outras ideias né por favor muda esse estilo de coisas que vocês tem feitos que atrapalha a produção dos vídeos pequenos dos pequenos youtube tá essa era aí também um desabafo que eu fiz pra vocês aí viu galera e realmente aconteceu comigo e espero que não aconteça com vocês outra dica que eu dou pra vocês nunca mexa no e-mail do youtube porque se travar seu e-mail ele vai ser travado todos os seus vídeos então por favor se você tem um canal no youtube deixa o e-mail do youtube só pra youtube não mexe inclusive nem fica entrando no e-mail não só entra no youtube com ele tá porque se der pau vocês já viram né perde tudo né e é assim que funciona a política do youtube tá vida outra coisa que vocês atrapalham demais na nossa vida é que o seguinte você faz uma busca no youtube né ou no google por exemplo vou fazer uma busca aqui pra vocês aqui no google só pra mostrar o que eu tô querendo dizer tá eu vou por aqui por exemplo meu canal né canal tecnologia game beleza aí aí que que faz aparece aqui um vídeo meu antigasso que ninguém nem assiste direito e aparece um monte de coisas aqui ó de tecnologia por que que o youtube faz isso é porque que o youtube e o google ele não vai direto ao ponto da busca que vocês têm por exemplo você vai fazer pergunta aqui ó Dilma é impeachment por exemplo né que nós temos que esse ano se deus quiser tirar essa mulher daí né com certeza que atrapalha o país então vai aparecer notícias antigas tá notícias que não tem nada a ver com hoje né por exemplo aqui deixa eu mostrar pra vocês essa notícia aqui deixa eu ver aqui é impeachment notícias tem data aqui ó de janeiro de 2016 tem notícia de dezembro de 2015 então não é separado por data se você quiser separar por datas você tem que vir aqui ó em ferramentas de pesquisa e em qualquer data aí você põe na última hora por exemplo né aí vai aparecer as notícias e normalmente não aparece coisas aqui alguma tá então porque o que o google e o youtube faz isso é porque ele quer proteger os seus parceiros então normalmente o youtube e o google não tá então você tá lá estudando um tema de trabalho e você tá fazendo uma pesquisa e você quer perguntar alguma coisa e aquilo existe a resposta na internet mas o youtube e o google não tá interessado em responder sua pergunta ele tá interessado em favorecer o parceiro dele isso aí é errado então eu queria pedir novamente ao google né e ao youtube se vocês assistiram esse vídeo modifique essa postura sua que já passou da conta tá todo mundo percebendo né eu que estudo e sou professor vocês me atrapalham demais eu desisti de procurar no google eu procuro no no age né pra trabalho o age é muito melhor do que o google né nem se compara porque pelo menos ele é uma plataforma nova e os meus não tem tantos parceiros assim e quando você faz uma busca por exemplo Dilma mesma busca ó impeachment é você tem uma resposta mais precisa agora sim você tem aqui ó é separado por por partições você tem os principais vídeos que fala dela você tem um monte de coisa aqui a galera comentando você tem umas informações que te ajuda no seu trabalho tá e o google não faz isso é um trem tudo misturado tudo esquisito então realmente a plataforma do youtube e do google tem que melhorar demais tá então esse aí era um vídeo que eu queria falar sobre tecnologia defeituosa tá espero que vocês tenham entendido o meu lado né eu tenho muitos problemas para produzir vídeo e 70% desses problemas é relacionado ao youtube que o youtube trava os meus vídeos bloqueia impede igual hoje foi a última gota d'água um vídeo que já estava no youtube funcionando perfeitamente ele foi e travou aos 0 4 aos 4 segundos o que que aconteceu não sei ninguém pode explicar e não existe ninguém do youtube para te dar uma dica para te não existe uma pessoa própria para comunicar com você então infelizmente para a gente que é produtor de vídeo no youtube a gente sofre bastante com isso beleza o vídeo de hoje era isso espero que vocês tenham gostado se você ainda não é inscrito no canal se inscreva se você quiser comentar sobre isso se você concorda ou não concorda com o que eu falei pode comentar aí embaixo eu queria agradecer a todos que tem assistido meu vídeo muito obrigado mesmo vocês que fazem o canal tecnologia game esses vídeos são para vocês pensando em vocês muito obrigado mesmo se você não é inscrito se inscreva dê um like se você gostou fiquem com deus e fui tchau 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 Legenda Adriana Zanotto